Vamos agora assistir o que aconteceu com o Kelvin. Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 13 anos de idade. Eu percebi que o relacionamento do meu pai e da minha mãe estava chegando ao fim, foi quando as brigas se tornaram constantes. Eles já não se entendiam mais, já era uma coisa de todos os dias. Haver brigas, discussões, no caso, acusações das duas partes. Com 13 anos de idade você sabe o que é certo e o que é errado, mas você não tem discernimento do que você deve ou não fazer. Chorava bastante, fiquei quase que depressivo, assim. Você fica meio que depressivo, meio que entra em uma depressão, só que você não sabe o que é depressão, mas você fica profundamente angustiado. Você já não tem pique para sair, você não consegue mais comer, e você fica com uma criança, um adolescente meio que isolado, né? Você fica meio que isolado para evitar tocar na sua ferida, no caso, a desestabilização da sua família, do seu pai, da sua mãe. Eu lembro que no dia dos pais, na escola, era para homenagear os pais dos alunos, tudo lá na escola, né? Aquela coisa, todo mundo entregando o presente para o pai, o desenho que pintou, o cartãozinho do dia dos pais, e meu pai não estava lá. Minha mãe estava lá. Mas mesmo a sua mãe estando lá, não é o seu pai estar lá. Os seus amigos veem o seu pai lá com você, entendeu? Então, foi bem difícil. Primeiro dia dos pais, eu lembro que foi pouco puxado para aceitar a situação de não ter ele lá. Meu pai falou, vou sair de casa. Minha mãe, ah, eu vou sair também, porque eles foram para outros relacionamentos, cada um foi para um lado, para outro relacionamento. E eu fiquei com a minha avó. Eu fiquei meio que paralisado no tempo, assim, porque eu não sabia o que era morar com o vó, não sabia o que era, tipo, não ter uma coluna dentro de casa, um referencial. No caso, o meu pai ou a minha mãe, eu já não tinha mais esse referencial. Então, você fica meio que perdido, tudo é novo. Kelvin, suas memórias daquela época, além do que você falou ali, você se assistindo ali, qual imagem vem na sua cabeça? Ah, bastante coisa, né? Principalmente as brigas, né? As brigas marcaram bastante essa época da separação, do término, do relacionamento do meu pai e da minha mãe, assim. Porque chegou a ser constante, eu acho que um dos fatos principais no começo de uma separação são as brigas, né? A criança começa a presenciar coisas que ela não deveria, por exemplo, discussão, acusação, um jogando na cara do outro, aquilo que o outro toca na ferida do outro. Então, essas memórias das brigas foram que mais marcaram essa época da separação. Você acha que com todas aquelas brigas foi o melhor eles terem se separado? Ou você gostaria que tivesse sido diferente e como? Na minha opinião, eles deveriam ter lutado, não tanto visando os filhos, mas o próprio casamento em si, a felicidade deles, preservada a felicidade deles, e o reflexo seria a felicidade da família, dos filhos, a harmonia da casa, da família. Você disse ali que eles, cada um foi para o seu caminho com pessoas diferentes. Sim. Eles chegaram a se estabelecer com essas pessoas, hoje eles estão com outras famílias, ou estão sozinhos? Como é que está? Sim, eles, quando eles se separaram, minha mãe, primeiro é meu pai, né? Por conta dele já ter traído a minha mãe com ela, ele foi e se casou com essa pessoa, com essa outra pessoa, que ele não está hoje, ele já está com outra, mas a minha mãe, assim que terminou o relacionamento, ela já foi com esse atual, que é o esposo dela atual. Quer dizer, o seu pai está no terceiro casamento? No terceiro casamento. Terceiro casamento, e que meio que estável ainda, né? Ainda instável. Quer dizer, não aprendeu ainda como fazer o casamento funcionar. O que é o que a gente sempre fala aqui, a pessoa não resolve os problemas do primeiro casamento, não aprende nada, vai para o segundo casamento, sem ter aprendido, vai cometer os mesmos erros, como é o caso do seu pai. E você falou ali da escola, como que aquilo influenciou a vergonha dos amigos e tudo mais, até hoje em dia, muitas escolas já elegem não fazer nada no dia dos pais. Não levar os alunos a fazer aqueles trabalhinhos, de ah, vou escrever uma coisa para o pai, já não fazem isso para não constranger muitas crianças que não têm pais. Isso é um absurdo, né? Que nós estamos chegando hoje em dia. Mas foi muito vergonhoso para você diante dos seus amigos. É, na minha época não tinha esse negócio de prevenir a criança. Eu já passei por isso daí, sofri bastante. E isso torna a criança meio que reservada, né? Ela evita tocar nesses assuntos de família, que mexe com o sentimental, que a criança enxerga que ela tem uma deficiência que as outras crianças não têm. E aí, vamos lá. E aí,